Bom, galera, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando como lucrar com poucos saldos, né? Só que eu não tinha abrido tanta caixa, não tinha feito muito conteúdo. Desta vez eu vou fazer um conteúdo simplesmente fantástico pra vocês, tá bom? Estou com nada mais e nada menos que 42 dólares e 63 centavos dentro do Keydrop e vou mostrar pra vocês algumas caixas que vão dar profit pros senhores, tá bom? Antes de começar isso tudo, galera, eu queria adiar pra vocês que o Keydrop, mano, é muito bom pra abertura de caixas. Ontem eu estava ao vivo na Twitch.tv Bardenxsgo1, a maior loja de skins, de farm de skins de CSGO atualmente, tá bom? E eu estava ao vivo. Entrou vários inscritos, né? Vários viewers. E um deles depositou no Keydrop e a gente fez algumas aberturas juntos, galera. E eu achei muito interessante porque ele depositou 20 dólares e saiu com quase 37, 40 dólares. Então eu vou tentar fazer um profit aqui também, tá bom? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês, pros senhores, tá bom? Que se você for novato aqui, você pode ganhar 0,55 dólar de graça, tá bom? Só utilizar o promo code DNXSGO. Você pode também clicar no link da descrição. Lembrando que a gente está fazendo um sorteio de uma baioneta de nada mais, nada menos de 1.700 reais. Pra você participar, é só clicar no primeiro link da descrição. Segundo, na realidade, primeiro Keydrop. Keydrop e preencher o formulário e tentar a sorte. São poucos depositantes, então a maior chance de vocês ganharem é aqui no canal DNXSGO. Então vai lá, faz o profit e ainda deposita no Keydrop. Ganha as skins e ainda tem uma grande chance de ganhar uma faca. Lembrando, a cada depósito que você fazer, você pode preencher uma vez o formulário. Lembrando que será conferido com a STF do servidor, do servidor não, do Keydrop, pra ver se você depositou mesmo, tudo certinho. Então faz o treino direitinho e tenta a sorte aí que é sucesso. Vamos lá, galera. Na live de hoje, de ontem, na realidade, de hoje, porque 2 horas da manhã até agora, então é de hoje, então, né? A gente abriu algumas caixas, que no caso foi essa Traces aqui. Centes de dólar aqui no Keydrop. Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa de lucro. Eu gostei muito dessas duas caixas, deram muito profit pra nós em lives, fazendo uma estratégia aqui que eu vou tentar fazer com vocês. Tem muita gente, galera, que deposita pouco saldo, vem cá e abre uma caixa extremamente cara e não consegue ganhar uma skin, aí fica muito triste e fala assim, nossa, o Keydrop não dá, não consigo ganhar. Mano, mas é porque, tipo assim, você tem que saber fazer a abertura de caixa e dividir seus saldos. Se você tem muito saldo pra abrir caixa cara, ok, você vai ganhar skins mais caras. Se não, você joga toda a sua sorte em uma caixa e também, tipo, entendeu? A chance de você ganhar uma skin legal é boa, mas só que se você arrisca demais, saca, mano? Então, tem que tomar cuidado, rapaziada. Guys, lembrando também que o Keydrop você pode depositar, mano, via skins, via pix, via todos os modos, tá? Cartão de crédito, débito e tudo que você puder aí dá pra depositar. Então, não perde essa oportunidade. Lembrando também, vamos começar esse vídeo, galera. Vamos começar esse vídeo que eu não gosto de enrolação, não. Eu quero ganhar skins aqui, não quero ficar falando demais na cabeça de vocês, não. Vamos lá, criar uma batalha do Keydrop, tá bom? Vamos adicionar uma caixa aqui. A gente tem nada mais e nada menos que 40 dólares, né? Então, eu vou começar abrindo 10 caixas dessa aqui no modo Underdog. Não, vou colocar mais caixas aqui pra gente começar bonito. Eu vou colocar 10 dessa aqui, ó. 10 dessa aqui e vou ver se eu... Se eu colocar uma dessa aqui, será que dá bom? Não dá. Dá, dá... Não, essa aqui não dá, rapaziada. Eu vou colocar duas dessa aqui. Será que dá jogo? Eu acho que não dá jogo também. Dá pra pôr uma dessa aqui. Quanto dessa aqui, ó? Dá pra colocar 5 Cosmos, rapaziada. Vamos lá. Essa batalhinha aqui, rapaziada, eu tô colocando no modo Underdog. Lembrando, ganha aqui quem ganhar menos saldo. Então, tipo assim, tá ligado? Quem ganhar menos saldo, leva pra casa o bot, entendeu? Então, eu não quero ganhar skins legais. Que o bot ganha muitas skins. Eu gosto de colocar no modo Underdog quando tá com o bot, porque os bots, eles têm muita sorte. Eles costumam dropar muitas skins legais. Agora, eu já comecei levando na cara. Ganhei uma skin de 2 dólares, mano. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Dá uma skin top pra ele aí, ok, drop pro bot, véi. Mas tá bom, galera. Se eu comecei ganhando skin top numa caixa barata, quando for uma caixa mais cara, o bot vai levar boa, né, mano? Espero eu. O bot, rapaziada, ele costuma dropar facas, costuma dropar um tanto de coisa, mano. Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Nossa, véi. Hoje eu tô bom nessa 3. Hoje, talvez. Se eu tivesse colocado no modo clássico, talvez eu ia ficar mais tranquilo. Mas, vamos lá, véi. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tá suave. Eu não vou ficar precipitado com as coisas, porque eu acredito que tá muito tranquilo. Isso aí, ó. Ele tá ganhando skins mais legais. Vamos ver de qual é que é. Eu quero que ele ganhe uma skin cara, mano. Eu quero que ele ganhe uma skin cara. Essas skins tá bem baratinha. Vambora. Vambora. Ganha essa faca. Se ganhar uma faca, mano, é sucesso demais, véi. De ganhar uma faca. Lembrando que essas caixas são extremamente baratas, galera. Eu dei o All-In, né? Como vocês podem ver, tô 1 dólar na carteira. Então, vamos lá. A gente tem que testar dessa forma, né? Joga no All-In, rapaziada. Se não der bom, a gente volta mais tarde ou outro dia que seja. Mas eu acredito que vai dar bom, guys. Vambora, véi. Vambora. Agora começou as Cosmos. As Cosmos é 2 dólares, rapaziada. Boa! Nice, mano. Nossa, ele ganhou uma de 12 dólares, véi. Nice, véi. Isso. Vamos, Cosmos. Dá mais uma faca pra ele. Uma faca, uma faca. Hum, a minha veio... É o Warman dele. Beleza, tranquilo. Suave. Vambora, rapaziada. Ele tá com quase o dobro de valor da minha. Se ele ganhar uma skin melhor, um... Nossa, eu ganhei Factory New. Uma SG Factory New, rapaziada. Vamos lá. Eu acho que a dele é um pouquinho mais cara. A minha é um pouquinho mais cara. Tá suave. Mas ainda a gente tá ganhando de uma boa diferença, guys. Então, vamos lá. Boa. A dele eu acho que é mais cara. Não. É mesmo valor. Então, não tivemos tanta diferença. Nem impacto. Mas ok. Vamos lá. Eu acho que é... Hum, a minha é mais cara agora. Tá, mas tá suave, rapaziada. Bora, bora. Ele podia ganhar uma skin legal, mano. Pra gente lucrar, né? Boa. Essa aqui é cara dele. 2. pouquinho. Nossa, eu ganhei feito o Ninho, cara. Meu Deus. 4 dólares. Que mentira, mano. Que mentira. Boa, USP Cortex. Nossa, eu peguei a Minimal Hero também, velho. Mas ele ainda conseguiu ganhar mais saldo, galera. Bora. Bora. Essa 12 aqui eu acho que paga bem. 1.89. Boa. Nice. Deu uma aliviada aqui no DN. Tá chegando uma das caixas mais caras que a gente colocou no contrato, tá, rapaziada? Vamos ver. E agora, 7 dólares é agora. E tem que ganhar uma skin extremamente cara pra gente profitar muito, mano. Pra gente profitar muito, velho. Nossa, a minha é uma skin, velho. Que droga. Boa. Ele pegou a Minimal Hero, mano. Que ótimo, rapaziada. A gente já tá no lucro. A gente ganhar aqui a partida por agora. A gente tá no lucro bem top, tá ligado? Ok. Tá. Tá. Fechou. Bora, 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 bora. Tem que poder ganhar uma skin melhor. Boa. WP Mortis, mano. Tá precisando da Mortis mesmo, velho. Que top, rapaziada. Agora sim, mano. Agora sim eu tô sentindo confiança, guys. Agora sim eu tô sentindo uma confiança. A mesma skin. Ok. 37 centavos. E a gente tá ganhando, velho. Vamos ver quanto que vai dar o valor desse... Boa. Essa 1p é bonita também. Nice. Várias skins interessantes, né, rapaziada? Vamos ver aqui. Ok, galera. Eu acho que a gente ganhou o pote, tá, velho? Eu acho que a gente ganhou o pote. Boa, rapaziada. Ganhamos 60 dólares. A gente investiu nem 40. O lucro já tá feito, rapaziada. Então, tipo assim, que nem eu tô falando pra vocês. Vou selecionar algumas skins aqui pra mandar pra vocês. Comenta aí o seu nome na Steam. Deixa o like. Se inscreve no canal pra participar dos sorteios, tá bom? Que eu vou selecionar algumas pessoas aqui pra ganhar alguma dessas skins aqui, tá, guys? 60 dólares. O lucro tá feito. A gente tem 1 dólar e pouquinho aqui. Eu vou abrir uma caixa normalzinha da Cosma aqui só pra gente concluir a nossa abertura de caixas, né? E também das batalhas. Vamos ver se vai dar um profit. Para aqui, para aqui, para aqui. Não se parasse aqui, mano. Era papo de zerar o vídeo, tá bom? Melhoramento 2x. Vou colocar no melhoramento 2x. Depois, se pagar, eu vou no 4x. Se pagar, boa. Nice. Pagou. Eu vou de novo, mano. Eu vou de novo. Aí multiplica. Bora. 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 Para, 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 para. Pagou. Boa. Eu acho que se tiver de novo, eu vou de novo, mano. Agora não dá, não. É só ter 4x, mano. God, rapaziada. Beleza. Deu lucro, mano. Deu lucro também, tá? Nice. Nice, 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 nice. Bom, galera. Basicamente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal. Espero vocês num próximo vídeo aqui de K-Drop. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Essa batalha aqui foi extremamente divertida. E a gente pode fazer mais, tá bom? Lembrando, se vocês quiserem farmar skins de CSGO totalmente de graça, ganhar pontos, a melhor loja da Twitch é a twitch.tv.br.nxsgo1. Seja muito bem-vindo se você for para lá, tá bom? E o K-Drop também é um dos melhores sites aí para você fazer abertura de caixas. O cupom de nxsgo você ganha 10% de bônus, vários metros de recarga aí, tá bom? Então vale muito a pena você dar uma conferida. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.